Olá, esse é o Universine e aqui estamos mais uma vez na UFR-TV para debater e estudar o cinema e o audiovisual. Nessa nova temporada do programa, falaremos sobre produções clássicas e também outras contemporâneas que estão entrando em circuito nacional de exibição nos cinemas ou no streaming. Além disso, em alguns episódios a gente vai debater temas que os filmes trazem à tona como especialistas da nossa universidade. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez, sentem-se no sofá e fiquem à vontade porque este é o Universine. Como é que você achou que você fosse tal aos 80 anos? Não sei, talvez mais descansado, mais aposentado, mais sogra do que eu tenho hoje. E o nosso primeiro episódio dessa nova temporada fala a respeito do filme Veríssimo. E o tema é lógico, não é nada mais nada menos que um dos escritores brasileiros mais famosos da atualidade. O cronista, contista, escritor e até saxofonista gaúcho Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando, que também é filho do escritor Érico Veríssimo, que foi assim um escritor muito importante na prosa brasileira moderna, ganhou projeção nacional a partir dos anos de 1980, com a publicação de obras como O Analista de Bagé, na qual retrata um psicanalista com sotaque e trejeitos gaúchos, que lhe renderam várias reedições e outras versões dessa mesma obra. Além disso, Veríssimo também ficou muito famoso por ser cronista de jornais de peso, como o Estado de São Paulo, Jornal do Brasil e o Zero Hora da sua terra natal, Porto Alegre. O primeiro aspecto que devemos saber a respeito do filme Veríssimo é que ele, apesar de ter sido lançado agora em 2024, é, na verdade, um olhar retrospectivo. As filmagens foram realizadas em 2016, ano em que o escritor celebrou 80 anos de vida. A ideia nasceu da cumplicidade do diretor Ângelo Defante com a obra e a vida do seu retratado. Defante já adaptou obras do escritor para o cinema, como é o caso do curta-metragem Maridos, Amantes e Pisantes, de 2008, e o seu primeiro longa-metragem, O Clube dos Anjos. Veríssimo, o documentário, pode ser considerado de um gênero que se chama observativo. Essa classificação leva em conta o ponto de vista a partir do qual o material é captado e, posteriormente, montado. O tipo de documentário observativo surgiu a partir do final dos anos de 1950 e participa de um movimento cinematográfico chamado Fly on the Wall, ou Mosquinha na Parede. Isso porque os realizadores achavam que poderiam se mascarar na paisagem que estavam retratando, ouvindo e vendo tudo, mas não sendo notados. Lógico que essa ideia não é totalmente realizável, porque a simples presença de uma câmera já cria um acontecimento. Porém, esse estilo de realização resultou em ótimos exemplares ao longo da história. E ficar invisível em cena é mais ou menos o que Defante, o diretor do nosso documentário, busca. Durante uma hora e meia, aprendemos a acompanhar o ritmo da casa do escritor. Sessões de fisioterapia, almoços, jantares, brincadeiras com os netos e, principalmente, o silêncio. Esse aspecto é marcado pelo tic-tac de um relógio antigo, que fica em uma das salas da casa, companheiro constante mesmo quando não está em cena. Essa rotina, que no filme passa a impressão de acontecer de uma maneira muito sistemática, é dada pela montagem do material. Nela, vários planos de câmera são estendidos, mesmo quando os personagens já saíram de cena. Isso dá a impressão de que a pacata casa de Veríssimo, que fica em um bairro igualmente tranquilo de Porto Alegre, parece quase que flutuar numa certa imobilidade. O retrato dos outros membros da família de Veríssimo, como a esposa Lúcia, com quem ele é casado há exatos 60 anos, as irmãs e os netos dão conta de explicar esse ritmo calmo, no qual o escritor vive uma vida feliz e sem sobressaltos. Luiz Fernando Veríssimo escreve em silêncio em sua biblioteca, compondo textos, revisando, criando charges e expandindo o seu imenso inventário de produções que somam quase uma centena de lançamentos ao longo das décadas. Mas se você for assistir ao documentário esperando uma grande revelação a respeito do processo criativo do autor, não vai encontrar muitas pistas. A introspecção e um certo acanhamento são as marcas registradas de Veríssimo. Durante boa parte das cenas, o retratado fala pouco, mas não deixa de observar tudo no mesmo passo que é observado pela câmera. Hora ou outra, Angelo Defante até deixa passar algumas leves interações do escritor com o diretor, como quando o Veríssimo está lá desenhando uma charge no dia do seu aniversário. Mas, em geral, a câmera segue invisível a maior parte do tempo, esquadrinhando frestas de portas, janelas e outros elementos que ajudam a compor o ambiente doméstico construído ao longo de décadas, tão importante para a narrativa quanto para os seus habitantes. Defante explicou que, para produzir o filme, ele passou um mês indo todos os dias até a casa do escritor, em períodos diferentes do dia. Isso resultou em quase 100 horas de material gravado, de que, de alguma forma, contam esses 15 dias que antecedem o aniversário de 80 anos de Veríssimo. Acompanhamos os preparativos, as interações com os amigos e admiradores, Veríssimo fala, ou a gente pode dizer que ele é obrigado a falar quando é entrevistado por jornais e outros meios de comunicação, né? Nesse sentido, esses momentos servem de um dispositivo para o espectador ter um pouco mais de informação a respeito do escritor. É quando ele parece estar pronto para ter a ironia na ponta da língua, né? Para soltar aquela piada naquele momento certo. Nesse sentido, percebemos que a irreverência desse homem silencioso pode ser, ao mesmo tempo, seríssimo e, ao mesmo tempo, também muito engraçado. Há também uma certa ponta de ironia do próprio filme em colocar esse trabalho em questão, com os jornalistas fazendo perguntas repetitivas e o entrevistado dando respostas também um tanto prontas para as câmeras. E vamos unir para uma ilha deserta. O que você levaria? Unir como construir uma balsa para sair daqui. O filme de Defante, ao final das contas, parece prestar um bom serviço na aproximação de uma figura tão importante da literatura. É também um documento da tentativa de captura do cotidiano pela câmera de um ponto de vista diferente do mais usual quando a gente se fala em documentário. Se você se interessa pela obra de Veríssimo, pela literatura ou mesmo pela realização cinematográfica voltada para o documentário, Veríssimo pode ser uma boa pedida, porque ele consegue unir tudo isso em uma única obra. São questões que, com a idade, a gente não encontra resposta, não. É o mesmo sentimento que uma criança tem diante da vida e mesmo que a gente tem muito entrado. Oh, doido! E é isso aí! Se você quiser assistir outros conteúdos da UFRTV, siga a gente nas redes sociais e no YouTube. A gente se encontra em uma próxima viagem cinematográfica. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho